Quebra, bate, junta tudo e põe no forno. É, falando assim até parece fácil, mas para fazer doces tão bonitos como estes, é preciso muito mais do que seguir o livro de receitas, é necessário talento e também ousadia. Hoje a família Costa produz por mês cerca de 150 bolos de diferentes tamanhos e sabores, mas para chegar neste patamar e atender tantos clientes, eles precisaram batalhar muito. E para entender um pouco desta história de empreendedorismo e superação, a gente precisa voltar no tempo. Antes deles abrirem a porta da casa para o novo negócio, cada um deles teve que pensar bem e analisar cada um dos detalhes. Isso porque eles passaram por um momento difícil. O Almir, que era analista de sistemas, ficou quatro anos desempregado. E foi exatamente neste período de crise que a família se reuniu e decidiu abrir a empresa. A Wanda já fazia bolos em casa. Durante dez anos, ela adoçou informalmente a vida de muitas pessoas. Mas com a crise, ela decidiu fazer deste dom na cozinha um belo negócio. A vida muitas vezes é feita de ousadia. A gente precisa ser ousado muitas vezes. A gente precisa ser ousado. E arriscar, porque a gente fazendo tudo corretamente, as coisas acabam acontecendo cada vez mais. O Almir cuida do site da empresa, das compras, dos pedidos e das entregas. Mas ele não ficou só com os bolos. Depois veio a ideia de ter em parceria com o filho uma empresa para lavar carros. Foi então que tudo mudou. De desempregado para empresário. Porque eu era um cara que estava parado. Eu era um cara que não tinha mais perspectiva do que... Aqui no Brasil, a gente não consegue emprego depois dos 50. E depois que começou isso, para mim, a minha vida melhorou muito. E todo mundo aqui em casa, porque eu comecei a trabalhar muito. E comecei a sair de casa, para não ficar em casa parado. Agora a gente vai conhecer um outro exemplo de empreendedorismo. É a história da Fabiana. Ela ficou 7 anos na informalidade, mas a 1 decidiu ser uma empresária. Oi, Fabi. Tudo bem? Bem, e você? Conta para a gente, o que você faz aqui nesse espaço? O que você comercializa? Como você atende os seus clientes? Então, aqui é o meu ateliê. Onde ficam todas as roupas. Onde eu faço as malinhas, que o meu foco é delivery. Para deixar, mandar para a casa das minhas clientes. Elas pedem, eu monto a mala e envio para elas. A história de sucesso da Fabiana também começou quando ela decidiu que não ia mais entregar currículos. E sim, ser empresária. Hoje, ela tem um ateliê e leva as roupas para as clientes experimentarem em casa. Mas o meu foco é esse, é fazer malas. Elas me passam todos os dados, tamanho. É bem simples, é uma coisa muito bacana. Eu faço a mala e mando para a casa dela. Em dois dias eu retiro a mala com acerto e tudo que a gente conversa. O Brasil tem mais de 5 milhões de microempreendedores individuais, pessoas que saíram da informalidade, podem emitir nota fiscal, tem diversos benefícios e ainda contribui para a previdência social e tem direito a auxílio-doença, maternidade e aposentadoria. Tudo isso por menos de 50 reais. A primeira é trabalhar sozinho e ter no máximo um empregado. Essa é a primeira característica do MEI. A segunda característica é faturamento dessa nova atividade. Pela lei, 60 mil reais por ano ou mais ou menos 5 mil reais por mês. E a terceira característica é pertencer a uma das mais de 400 atividades previstas na lei. Para abrir uma MEI é só acessar o site portaldoempreendedor.com.br. Pela internet mesmo, em menos de 15 minutos já é possível ter um CNPJ. Ou então, basta procurar o SEBRAE mais próximo. A consultoria é de graça. De São Paulo, Moniele Nogueira para a Rede Vida de Televisão. A consultoria é de graça.